Bem-vindos ao canal Casal Cara de Pau Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Casal Cara de Pau Eu sou o Rodrigo E eu sou a Isa E pessoal, quando a gente vê vários casais famosos A gente acha que o amor é perfeito e que tudo é para sempre Mas nesse vídeo separamos 4 casais Que todo mundo achava que ficariam juntos para sempre Mas que acabaram se separando Em primeiro lugar temos o casal brasileiro William Bonner e Fátima Bernardes O casal de jornalistas que trabalharam anos juntos Apresentando o Jornal Nacional Anunciaram o divórcio depois de ficarem casados 26 anos Os dois fizeram posts na web dizendo coisas do tipo Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro E pais orgulhosos de 3 jovens incríveis Os dois se conheceram ainda nos bastidores do Jornal da Globo No ano de 1990 e no ano de 1997 Fátima deu a luz a trigêmeos O casamento chegou ao fim e isso era uma coisa que ninguém esperava Em segundo lugar temos o casal Chimbinha e Joelma E fala uma coisa pra mim Quem de vocês aí imaginaria que o Chimbinha e a Joelma um dia iria se separar? Eles se separaram no ano de 2015 E além de acabarem o relacionamento Infelizmente se desvincularam até no trabalho Em terceiro lugar temos o casal Claudia Raia e Edson Cellulare Claudia Raia e Edson Cellulare ficaram juntos por 17 anos E tiveram dois filhos Enzo e Sofia Mas quem achava que o casal era inseparável Quebrou a cara Há alguns anos atrás Na época a assessoria do casal fez a seguinte declaração Foram quase duas décadas de uma união feliz Com os altos e baixos de qualquer relação entre marido e mulher Que termina agora deixando como fruto a amizade O respeito e a admiração mútua Além de um casal de filhos lindos e amorosos Que nos ligará para sempre através de um amor profundo É, eles são só mais um casal da lista Que provam que o amor não dura para sempre E agora temos a separação mais recente da lista Angelina Jolie e Brad Pitt E quem de vocês poderia imaginar Que um dia esse casal maravilhoso iria se divorciar, né? Bom, segundo o site do Globo O motivo do divórcio do casal não envolve uma terceira pessoa Ou seja, não existiu traição no casamento Segundo o site Angelina Jolie estava extremamente decepcionada Com a forma que seu ex-marido cuidava de seus seis filhos Segundo o advogado do casal A decisão foi tomada pelo bem da família A atriz e o ator estavam juntos desde 2004 Mas só oficializaram o casamento no ano de 2014 Então pessoal, o que você achou dessa lista? Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E não esqueça de olhar a descrição Para acessar nossos outros canais E curtir a nossa página do Facebook Um grande abraço, valeu e falou!